O que é a matéria do Espírito? Existe uma tendência de nós separarmos a matéria do Espírito. É um mundo material e um mundo espiritual, um mundo mundano e um mundo... ...um mundo dito espiritual. E isso pode tornar a nossa relação com a matéria difícil. Como é que nós nos relacionamos com a matéria? Se nós criamos esta separação Espírito e matéria, a relação com a matéria pode se tornar muito difícil. Ou a relação com a parte espiritual pode se tornar muito difícil. Nós vamos tender para um lado ou para o outro. Não há, na realidade, essa separação. Não existe essa separação entre Espírito e matéria. Não existe. É uma projeção da nossa mente. E se nós acreditarmos que existe essa separação, então vamos pensar que a matéria é profana. que não presta para nada. O mais importante é o Espírito. Levarmos uma vida espiritual. Isso é o mais importante. A matéria não presta para nada. Mas nós não podemos viver sem a matéria. Não podemos viver sem a matéria. Não podemos viver sem comida. Não podemos viver sem bebida. Não podemos viver sem dinheiro. Não podemos viver sem a matéria. O nosso corpo é feito matéria. É um banho. O nosso corpo é um recurso. E é talvez o recurso mais importante que nós temos. ao nosso dispor. Para podermos amar, ser amados, interagir, criar. Então o dinheiro, o dinheiro, ele faz parte daquilo que nós chamamos matéria. É um banho, é um recurso. É, no fundo, a materialização da minha energia, do meu trabalho. Do meu investimento. E se eu não lido bem com esses dois aspectos que parecem diferentes da vida, a matéria e o Espírito, se eu não lido bem com ambos, e haverá sempre a tendência de não lidar bem com um ou não lidar bem com o outro. Nós vemos isso na nossa vida. Que há pessoas que não querem saber da parte espiritual para nada, só estão interessadas no capital. E há pessoas que não estão interessadas no capital, só estão interessadas na parte espiritual. Um problema também. Porque até um monge renunciante, que abdica da vida, que é uma vida de busca por mais capital, mais poder, mais estatuto, ele precisa ter as suas refeições diárias. Ele precisa ter almoço e jantar. Tem que beber água. Tem que cuidar minimamente do corpo. E, de facto, isso é aconselhado. É aconselhado que ele se alimente, que ele cuide minimamente do corpo. E mesmo um capitalista, que diga que não tenha nenhuma espiritualidade, que se chama ateu, vamos supor, seja um ateu, ele tem as suas crenças. Ele tem as suas crenças. Tem os seus ideais, os seus objetivos. E é neles em que ele acredita. Ou seja, ele atribui aos arquétipos que ele próprio criou o lugar da espiritualidade. Ele tem a espiritualidade dele. A que ele não chama espiritualidade. Então, de facto, eles são complementares e opostos, matéria e espírito, e eles são a mesma coisa. Eu não posso apreciar o espírito se não tiver matéria. E o espírito, através da matéria, faz com que seja possível que nós possamos apreciar o espírito. as duas coisas não estão separadas. É um erro pensarmos que eles estão separados. É um erro. A relação que eu tenho com a matéria vai definir a relação que eu tenho com o dinheiro. porque o dinheiro é uma forma de matéria. É um bem. É um recurso. Então, nós podemos ver como é que a pessoa nutre o corpo. Que tipo de alimentação a pessoa tem. Que cuidados tem a pessoa a nível da alimentação. Como é que a pessoa trata o corpo? Isso pode dizer muito relativamente a como é que a pessoa trata o dinheiro. Pode dizer muito. A pessoa preocupa-se demasiado em acumular dinheiro. Ou não tem capacidade de acumular dinheiro. Nós vemos que as pessoas gastam tudo. Gastam. Têm, gastam. Têm, gastam. Não têm, gastam. Têm, gastam. Não conseguem reter. E querem reter. Não é que elas não querem. Querem reter. Querem juntar. Não conseguem. Outras não conseguem dar. Só conseguem reter. Se a relação com a matéria estiver mal, a relação com o espírito está mal. Tem que estar mal. Não há como não estar mal. Porque eu não valorizo a matéria. E com muitas pessoas nós vemos Ah, o dinheiro não importa. O dinheiro não é importante. O dinheiro não é importante. Não, não. Pago eu. Pago eu. Pago eu. E depois aquela pessoa nós vemos Ah, falta-me dinheiro para isto. Falta-me dinheiro para aquilo. Então, mas é importante ou não é importante o dinheiro? Essa pessoa vive uma contradição. No fundo queria ter mais. Mas na oportunidade em que ela tem de juntar. De reter. Ela não retém. Mas fica triste. Porquê? Porque ela não está contactada com o espírito, com a parte espiritual. O que é que eu realmente quero? Se eu quiser fazer aulas de Vedanta, eu terei que investir nas aulas de Vedanta. Não é que eu vá trazer batatas para o professor. Ah, a pessoa está aqui o pagamento mesmo. São batatas. Já, isso antigamente era assim. Os alunos levavam. A pessoa tem que ter um fundo de maneio. Para ter um fundo de maneio, a pessoa tem que ter essa capacidade de reter. E a pessoa só vai ter capacidade de reter se a pessoa estiver centrada. E tiver uma capacidade de não ceder aos desejos. Agora não vou gastar ali. Vou juntar. Agora não vou gastar ali. Vou juntar. E a pessoa só consegue estar centrada se tiver uma vida espiritual. Senão a pessoa não está num centro. A pessoa não vai ter um centro. A pessoa vai estar dispersa por todo lado. Então, o dinheiro é uma bênção. Que nós podemos ter dinheiro é uma bênção. Porque com essa energia, que é a energia do dinheiro, eu posso criar muitas coisas boas. Posso criar muitas oportunidades. E esse é um grave problema para os artistas. Os artistas não vendem as suas obras. Depois não têm dinheiro para viajar, para ter experiências positivas, para viver com mais conforto. E depois não têm uma mente que fique livre das condições básicas de sobrevivência para poder criar. Um artista precisa ter um mínimo para a mente dele ficar livre para criar. Se ele está preocupado com o que vai comer, com a renda da casa, com tudo, ele não vai criar. Ou vai fazer uma arte, que é uma arte que se vende para ele ganhar dinheiro. Não é aquela arte que ele quer mesmo fazer. Vai fazer uma arte vendável. Estão a ver? Estão a ver? Então, este bem precioso que é o dinheiro, ele pode criar muita coisa nas nossas vidas. Mas ele precisa da parte espiritual, que é a sabedoria, para ser bem usado. E usar bem o dinheiro é gastar quando é preciso e não gastar quando não é preciso. Dar quando é preciso dar, não dar quando não é preciso dar. Se eu tenho capacidade de dar, eu dou. Existem associações de proteção de animais, existem criancinhas. Eu não preciso dar dinheiro, posso dar roupa, porque roupa é dinheiro. Estão a ver? O dinheiro é... O dinheiro pode se transformar em tudo o que eu quiser na vida, basicamente. A nível de matéria. Claro que o dinheiro não comprou amor, o dinheiro não comprou sono, mas a nível de matéria o dinheiro pode, pode dar-nos tudo o que nós queremos de matéria. Pode dar-nos. Por isso é que eu comecei a falar por matéria e espírito. Porque o dinheiro dá-nos acesso à matéria, a roupa, a comida, a viagens, a tudo. Dá-nos dinheiro, dá-nos acesso, dá-nos acesso à cultura. Então como é que eu vou relacionar com o dinheiro reverencialmente? Eu vou aprender a reverenciar a matéria. Porque o espírito está presente na matéria. O dinheiro não está separado do espírito. Não é uma coisa profana. O dinheiro, na tradição védica, é chamado Lakshmi. Lakshmi Devi. A deusa da abundância. Que bonito. Eu faço reverência. Que possa haver abundância na minha vida, a todos os níveis. E para isso é preciso dinheiro. Para que haja abundância. Então eu reverencio essa energia, que é a energia do dinheiro. Abro as portas para ele entrar e abro as portas para ele sair quando eu tenho que ajudar alguém, quando eu tenho que usar essa energia ao serviço dos outros. E quando eu dou o melhor de mim ao mundo, o mundo dá-me o melhor dele. E o dinheiro é essa energia de troca. O dinheiro é essa energia de troca que nós usamos. É a energia universal de troca. É o dinheiro. Então é algo que eu tenho em meu poder. Dinheiro. E tenho que usar sabiamente. E quando eu uso sabiamente e quando eu dou, quando eu partilho, mais virá, mais virá, mais virá. Porque é a lei do retorno. É a lei do retorno. Então, o dinheiro é uma coisa fundamental e a relação com o dinheiro ainda é mais fundamental. O dinheiro é uma coisa sagrada. Super sagrada. Porque é a minha energia do meu trabalho que eu investi. É o meu tempo de vida. É o meu tempo de vida. Então eu tenho que o saber usar, sabiamente. Tenho que o saber usar. Tenho que aplicar essa energia. E no dinheiro eu começo a ver o espírito. Quando eu começo a ver o espírito no dinheiro, o dinheiro deixa de ser dinheiro. Passa a ser uma fonte de contemplação. Eu relaciono-me com a abundância. Através da matéria eu relaciono-me com o espírito. Então aí a relação é saudável. Porque eu sei que virá sempre para mim o que eu preciso. Sempre. Virá sempre para mim o que eu preciso. Porque na altura em que os outros precisam eu dou. Então há uma segurança. As duas partes foram abraçadas. A matéria e o espírito. Porque elas são uma só. Sou eu. Elas são uma só. Sou eu. Sou eu.